E unhas, venha fazer suas unhas, seus cabelos, e até mesmo, para transformar destes cabelos conosco. Cabelo, Leila, Leila. Cabelo, Leila, Leila. Não, cabelo, Leila, Leila. Ela e seu sublime-neto, Luiz, Claudio, irão cortar... Vocês decoraram isso, eu não acredito. Sim, eu queria decolar. Decorar só, não consegui. Decolar. Não, irão cortar... Ó, eu sou japonesa. Meu Deus, irão cortar sozinhas e for destes cabelos. Não, Leila. E até mesmo, para transformar destes cabelos conosco, Cabelo, Leila, Leila. Tudo bem ligado para você. Ela e seu sublime-neto, Luiz, Claudio, irão cortar sozinhas e for destes cabelos de uma forma maravilhosa. Cabelo, Leila. Estou falando de Cabelo, Leila, da Cabelo, Leila, Leila. Lindo, né, galera? Meu Deus, seu. Eu consegui decorar o rap da Katsuki, mas não Cabelo, Leila. É muito difícil. É que eu escrevi para mandar para minha amiga e eu gravei. Cabelo, Leila, Leila. Você escreveu? Eu escrevi. Cabelo, Leila. Lindo demais. Então, tá. Acho que o pessoal vai entrando aos pouquinhos, né? Coloquem o nome ali no chat, que ainda não colocou. Na última aula tinha 18 pessoas. É que tinha vindo só a Sora e do que ela vai apresentar, então. Tinha 18 pessoas. Agora tá quase chegando em 15. Não, 15 agora com a apresentação, né? Ele conta a apresentação como se fosse uma pessoa, por algum motivo. É, também não sei, tem 13 pessoas, então. Então vai em 5. Ah, eu tenho que mandar. Calma aí, eu vou mandar o link no grupo, calma aí. Galera, sobre os trabalhos, pessoal. Como é que foi? Eu envio o meu. Você enviou? Enviei. Foi fácil? Foi difícil? Eu enviei para ti, seu. Para mim foi fácil. Foi mais ou menos. Foi difícil. Foi um pouco ruim. Eu já te enviei, seu. Foi complicado. Complicado? É, facinho, facinho não foi, não. Complicado, complicado, complicado. Complicado. E os dados, vocês conseguiram... Não só... Não só, depende. Tinha alguns dados que a gente não conseguiu encontrar. No caso, eu não conseguia encontrar. Nem no site aquele que eu... Eu consegui todos, senhor. Não, eu consegui encontrar o lugar, dados, tal, 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 e nem encontrei. Eu consegui todos. Eu também encontrei. Aquele site que eu passei para você tinha todos. Tinha um que não tinha, senhor. Não, talvez algum não tenha, algum deles não tenha ali, mas a maioria deles tinha. Vocês conseguiram comparar os dados, né? Ver, tem alguns ali bem interessantes da gente comparar. Eu acho que essa é a principal parte, sabe? Fazer um diagnóstico. Tá, eu ainda não vi todos, porque são muitos, de todas as turmas. Então, uma hora eu vou ver. Vou acabar, né? Porque tá difícil. Tá. Mas então, na aula de hoje, tá, pessoal? A gente vai falar um pouco sobre o quê? Sobre a América, tá? O continente americano e alguns aspectos ambientais, tá? Ambientais, eu quero dizer, de ambiente mesmo, tá? Ambiente no sentido de aspectos naturais, tá? Aspectos físicos também são conhecidos, tá? A gente, na geografia ambiente, né? Pra gente, se refere ao espaço, né? E daí, por isso que a gente não gosta muito de falar meio ambiente, né? Porque meio também é espaço, e ambiente também é espaço, né? Seria uma... Estaria falando a mesma coisa, meio ambiente. Mas, tudo bem. Tá. Deixa eu passar aqui. Então, a gente vai falar do continente americano, tá? E que ele tem algumas características, tá? Como vocês estão vendo aí no mapa. Beleza? A oeste, tá? As principais características, assim, físicas, no sentido geológicas e geomorfológicas mesmo, tá? Então, ali, a oeste do continente americano, vocês lembram da Rosa dos Ventos, né? Aqui tem uma, se vocês não lembrarem. A oeste do continente, o que a gente tem? Grandes cadeias de montanhas, tá? Então, a gente tem ali na América do Sul, né? E daí, a gente olhando para esse mapa, a gente consegue diferenciar a altitude em metros, ali, o nível altimétrico, pela cor, tá? Quanto mais escuro, maior é a altitude. E quanto mais escuro para o vermelho, para o marrom, tá? E quanto mais claro, ali, para o amarelo, para o verde, menores níveis altimétricos, né? Menor a altitude, tá? Então, olhando para esse mapa, a gente consegue ver que tem pontos específicos que têm muita altitude. São muito altos e eles estão a leste do continente. São grandes cadeias de montanhas, né, galera? Tipo, a montanha ali, ó, a cordilheira da América do Sul, a gente tem a cordilheira dos Andes, que é a principal cadeia de montanhas que a gente encontra ali, certo? Vai ali do sul da... norte da América do Sul, até o sul da América do Sul, lá na Argentina, lá, quase na Patagônia. Também tá presente ali na América Central, né? Tudo que a gente pode ver. Ali no México, né, também, ela já muda de nome, né? Ela muda para Sierra Madre. E nos Estados Unidos e no Canadá, ela vai mudar de nome de novo. Vai se chamar Montanhas Rochosas, né? Mas aí a gente vê que tem um grande perfil de uma cadeia de montanhas se formando, né? No centro desse continente, né, desses continentes ali da América do Sul, a gente vê algumas planícies, né, alguns terrenos com uma altitude um pouco menor, né? Então, ali em verde, se a gente observar no mapa, tá? Essas áreas aqui em verde. Aqui também, na América do Norte, a gente consegue observar algumas dessas planícies, tá? Em verde, no amarelo claro, certo? E a leste do continente, a gente vê alguns planaltos, tá? Mas não tão altos como as montanhas, né? Como aquelas grandes montanhas. A gente vê aqui o Planalto Central Brasileiro, tá? Que são relevos bem mais velhos, que são formas de relevo bem mais antigas, tá? Essas aqui, as grandes montanhas, são muito recentes, tá? São formas de relevo que, inclusive, nesse momento, elas ainda estão se formando. Elas estão subindo. Cada dia a mais elas estão subindo. Um pouquinho que seja, mas estão, tá? E por que que isso acontece, galera? A gente precisa lembrar de algumas questões, que eu acho que vocês viram isso só no sexto ano, faz um tempão já, né? Vocês lembram das camadas da Terra? É uma questão aí, talvez vocês não se recordem muito bem. A gente só vai dar uma relembrada, tá? A gente não vai se deter muito nas camadas especificamente, tá? Então a gente tem ali, ó, segundo esse desenho aqui que tá no canto esquerdo ali, a gente tem a crosta, né? Que seria a camada mais superficial da Terra. O manto, que seria essa parte mais interna aqui, que tá em vermelho. E o núcleo, tá? Que também a gente pode dividir entre núcleo interno e núcleo externo, tá? A gente vai falar mais do manto e da crosta, tá? Por quê? Porque o manto, ele é composto de quê? De rochas, tá? Só que rochas, dependendo da temperatura, elas vão estar em estado líquido, né? Que a gente conhece a famosa lava, ou em estado sólido, certo? Tipo, a gente sabe que o quê? Que a Terra, ela recebe a radiação solar e ela é aquecida pelo Sol. Mas também, as maiores temperaturas do planeta, a gente vai encontrar aqui no núcleo, tá? Na parte interna da Terra, vão estar as maiores temperaturas. Por isso que, quanto mais pra perto do núcleo, mais quente. E quanto mais pra perto desse núcleo, maiores as temperaturas. E aqui a gente vai encontrar camadas rochosas de rocha derretida, tá? E daí a gente vai separar esse manto. Porque uma parte desse manto e da crosta vai estar ali em estado sólido. Que a gente vai chamar de litosfera, tá? Vai ser uma camada sólida ali que vai envolver a crosta e o manto. Dependendo de onde a gente tá falando, tá? Não é uma coisa tão separada assim. E a gente vai ter uma camada mais líquida, que a gente vai chamar de astenosfera, tá? Mas a gente não vai se deter muito nesses nomezinhos, nessas coisas, tá? Nesses detalhes. Então o que a gente tem? A gente tem a Terra, né? Dividida em grandes porções de placas. São chamadas de placas tectônicas. São essas porções ali de litosfera, tá? São essas porções sólidas ali de rocha. Inclusive lá embaixo dos oceanos, tá? A gente vai lá no oceano, lá no fundo do oceano a gente vai encontrar rochas. Em estado sólido. E mais pra baixo, muito mais pra baixo, é que a gente vai conseguir encontrar lá. Tá? Dependendo, né? Nos pontos aqui onde essas placas estão se tocando. A gente vai conseguir chegar lá no... No manto de uma forma mais fácil, tá? Então o planeta, ele tá dividido nessas grandes placas, né? Como vocês já devem ter estudado aí algum tempo atrás. A América, especificamente, tá? Ela vai tá dividida ali. A América do Norte vai ter uma placa chamada... Placa Norte-Americana. Ela vai estar em contato com a placa ali do Pacífico. Com a placa de Juan de Fuca. A América Central ali, né? Vai estar com a placa do Caribe. A placa de Cocos. E a América do Sul, né? Vai estar sob a placa sul-americana. Que tá ali numa relação muito íntima com a placa de Nazca. Tá? Isso aí vai ter uma grande influência, tá? Pra isso que a gente tá vendo. Dessas formas de relevo aí. Certo? Quem for chegando ali, coloca o nome na chamada, tá? Não esqueça. E como é que isso funciona, galera? Existe um grande mecanismo, tá? Que realiza esses movimentos dessas placas, né? Porque tudo isso aqui que a gente tá vendo. Isso aí não é estático, tá? Isso aí tá em constante movimento. E é graças a um movimento convectivo, tá? A gente chama ele de convectivo. Que consiste no quê, né? Como a gente viu, no núcleo, né? Quanto mais perto do núcleo, mais altas as temperaturas. Então a gente vai encontrar camadas de rocha com altas temperaturas, tá? E o que acontece? É o movimento, tá? Esse movimento convectivo, ele acontece em todos os fluidos, tá? O que eu chamo de fluido? Coisas que fluem, né? Líquidos, coisas em estado líquido. Mas também em estado gasoso, tá? Isso aí a gente já vai estar vendo mais... Isso vocês vão ver mais em ciências, em física e tal. Mas só pra resumir a ideia. Tipo, todo aquele magma, toda aquela lava que tá em estado líquido, a que estiver mais perto do núcleo, ela vai estar com temperatura mais aquecida. Então qual é a tendência dos fluidos mais aquecidos? A tendência é que as partículas dela estejam mais agitadas e que ela suba, que ela esteja mais leve, tá? Então esse magma mais quente, ele vai subir. No momento que ele vai subir, ele vai se resfriar lá em cima e vai descer. De novo. Vai ficar mais denso, tá? Depois ele vai descer e vai se esquentar e vai subir. Subindo lá, ele chega lá e se esfria e desce de novo. E faz esse movimento convectivo, tá? Mesma coisa, ar-condicionado, por exemplo. Por que que o ar-condicionado desses mais modernos, eles ficam lá em cima? Essa tendência, né? É favorecer esse movimento convectivo, né? Por exemplo, se tu quer gelar um ambiente, o ar frio, ele é mais o quê? Ele é mais denso, tá? O que que acontece quando a gente tá com frio? A gente se encolhe, certo? As moléculas, elas estão mais agrupadas, elas estão mais densas. O que acontece quando a gente tá com calor? A gente fica assim, ah, mais largado, assim, mais solto. As moléculas, elas têm essa tendência, quando tá mais aquecida, a se dispersarem, tá? Então, como o ar, se a gente liga o ar-condicionado no frio, lá em cima, a tendência é que esse ar mais denso, ele desça. Descendo, ele vai entrar em contato com o ar quente, né? E vai se esquentar. O ar quente, mais leve, menos denso, ele tem a tendência de subir. Subindo, ele vai entrar em contato lá com o ar-condicionado e vai se resfriar, tá? Fazendo esse movimento convectivo e gelando o ambiente, tá? Isso acontece em diversas escalas, tá? Não só no ar-condicionado, mas na terra, na atmosfera, enfim. Pode falar. Na minha casa, quando a gente vai tomar banho, a gente pega uma latinha e coloca álcool, né? Fogo, aí bota fogo na latinha e ela chega pegando fogo no banheiro pra esquentar. Só que teve uma vez que eu esqueci de abrir a janela, porque precisa entrar o ar e sair. Aí, porque tava muito quente, aí meu mãe tinha me falado uma vez que se eu abaixasse eu conseguia respirar. Aí eu abaixei e lá tava gelado na parte de baixo, assim, tipo, no piso, assim, tava gelado, não tava quente. Aí eu subia e quase morria de calor, sabe? No piso mesmo. Aí o ar quente ficava em cima. Aí tá chocotinho na bota dessa latinha, no banheiro vai botar fogo na casa. Foi o mesmo. Sim, é justamente isso, né? A tendência do ar mais frio, o ar mais denso, né? Que as moléculas, elas estão mais densas, mais agrupadas, mais juntinhas, ele descer. O ar frio, ele é mais pesado. Por isso que quando tu foi lá pra baixo, tu sente o ar mais gelado. E o ar mais quente, como as moléculas estão mais dispersas, menos densas, ele sobe. Daí por isso que essa questão de localizar o ar-condicionado é em cima, né? Nos ambientes, né? Porque ele, esse ar mais gelado, ele desce. Assim como o magma, né? Que também é um fluido. Daí isso funciona em todas as escalas, pessoal. No oceano também, a água, tá? Quando tu tá esquentando a água numa panela, é mais ou menos isso também, tá? Ele vai esquentando de baixo pra cima. E essa convecção e também outros movimentos de transferência de calor ali estão agindo, tá? Mas esse é basicamente o motor que move as placas tectônicas, né? Porque as placas tectônicas estão ali em cima, né? Como vocês podem observar nessa imagem. Elas estão ali em cima e elas estão se movendo. A partir desse movimento convectivo da lava, né? Da rocha derretida. Tem uma camada ali de rocha sólida em cima, mais fria. E tem uma camada de rocha derretida. Isso aí que vai fazer com que essas placas elas se movimentem, né? E daí, olhando pra esse outro mapa aqui, a gente consegue ver direitinho, né? Que tem placas que estão se movimentando umas contra as outras, né? Existem vários tipos de movimentos. Mas ali, pegando o exemplo da América, né? Que é o que a gente tá estudando. Existem placas que têm um movimento convergente, ali, como a placa de Nazca e a placa sul-americana. Existem placas que têm um movimento transformante, ali, que nem a placa do Pacífico e a placa norte-americana, tá? E existem placas que também têm um movimento divergente, né? Que estão se afastando, né? Que nem a placa sul-americana e a placa africana, né? Por exemplo. Então, existem esses três tipos de movimentos, basicamente, né? Movimento transformante, em que uma tá indo pra um lado e a outra tá indo pro outro, tá? Elas tão meio que se roçando ali, né? Uma tá passando pro lado e uma tá passando pro outro. Existe o movimento divergente, né? Que o magma aquecido, ele tá gerando mais camadas rochosas ali. Então, faz com que essas placas se separem, né? Basicamente, foi esse o motor, né? Que separou a África da América do Sul. E existem placas convergentes, né? Que estão convergindo, tá? Que estão vindo de outros lugares. E é isso, né? Por exemplo, ali, a placa sul-americana. Ela tá se afastando da placa africana. No momento que ela tá se afastando da placa africana, ela tá colidindo aqui com a placa de Nazca, que também tá se afastando aqui da placa do Pacífico. Então, elas tão colidindo, tá? Elas tão em movimento convergente, tá? Então, ali, se a gente pegar, por exemplo, na América do Norte, ali, especificamente, aquela região ali das montanhas rochosas e da Sierra Madre, tá? A gente vê ali os níveis altimétricos mais altos e tal. E a gente entende por que isso tá acontecendo, tá? Porque tem esse grande movimento tectônico, tá? E daí, é isso que é legal, importante da gente notar, tá? Porque isso tá rolando, tá? Isso tá rolando nesse momento. Exato, tá? Essas atividades tectônicas e essas atividades, esse relevo, ele tá se formando de baixo pra cima, mas ele tá se formando nesse momento. É um movimento atual, tá? Diferente das outras formas de relevo que são bem mais antigas, tá? Então, olha lá. Tem essa questão ali na Califórnia, tá, galera? Que é da falha de San Andres, tá? Não é quando tu falha na missão do GTA, tá? É dessa falha, que é essa grande... Esse grande movimento transformante que tá acontecendo ali. Agora, como é que eu boto esse negócio aqui? Tinha um videozinho aqui, mas ele não tá... Mas, enfim... Tá rolando esse grande movimento ali. Tá. Vamos lá. Vamos lá, videozinho. Vamos lá, Kiko. Senão, eu vou colocar no YouTube. Vixe! Vai falhar isso aqui. Mas vamos botar numa resolução... Não, não tem uma resolução boa. Tá. Mas vamos olhar mais as imagens, tá? Que é essa grande área, tá? Que é uma... Tipo, a gente tá falando de uma extensão de terra enorme, assim, né? Então, tipo... Essa falha de San Andres é em decorrência disso, né? Então, tá ocorrendo esse movimento, né? Divergente, transformante, aliás, entre ali a placa norte-americana e a placa pacífica, né? Que passa ali pelo oceano pacífico. Certo? Tipo, são enormes estruturas de terra. O cara ali tá analisando. Tá dizendo que de um lado, tipo, uma mão dele tá sobre a placa do oceano... Sobre a placa do pacífico. E a outra mão dele tá sobre a placa do... Da América do Norte, tá? E isso é uma questão muito delicada, tá? Muito importante. Porque... O que acontece, galera? Esse movimento entre as placas, essas grandes camadas rochosas e rígidas, ele pode gerar o quê? Ele vai gerar... Tectonismo, né? Ele vai gerar o quê? Ele vai gerar terremotos, tá? Ele vai... Ele poderia também... Gerar vulcanismo. Esse tipo de coisa, tá? E, tipo... Olha ali a ilustração. Terremotos seria basicamente aquilo ali que aconteceu, né? Aquele rompimento, né? Que elas estão sob uma enorme tensão. As duas placas, elas estão fazendo movimento ali, elas estão fazendo força. Mas no momento... Vai chegar um momento que esse atrito vai se romper, tá? Porque também tem essas forças do atrito. E a partir do momento que ocorrer isso, vai ocorrer um abalo sísmico, tá, galera? Um terremoto. E esses terremotos lá nessa parte lá... Na Califórnia, eles são muito comuns, tá? Eles são bem fortes. São bem devastadores. Daí tem lá a tal da escala, de medição, de abalo sísmico, né? Que é a escala Richter. Que até é uma escala um pouco mais antiga, né? Mas, tipo... Tem outras. Já foram adotadas outras escalas também, mas ela ainda é muito adotada, tá? Mas o que que... Qual é o grande teto nisso aqui? É que uma hora, os cientistas acreditam que vai ter um grande terremoto. Um terremoto muito grande, tá? Por conta desse movimento. Essas placas, elas estão fazendo um movimento ali, tipo, centímetros e centímetros por ano, né? Movidos por essas forças convectivas. Mas vai chegar um momento em que esse atrito vai ser rompido e essa placa, ela vai... Vai dar um grande terremoto. Vai dar uma grande... Uma grande coisa, tá? E daí ali, ó... Fantástico. É, exatamente. É ali mostrando os impactos, né? Desses terremotos. Para as vidas das pessoas, né? Imagina aquela grande fossa que está sendo formada ali, né? No meio do continente, separando o... Separando os países, lá. Separando a América do Norte, né? Em duas. Graças a esse movimento ali, tectônico, transformante. E, tipo, se a gente notar também, olhando para o mapa esse da América... Mapa da América, né? Mapa físico. Tipo, as maiores altitudes, elas estão na cor mais escura ali. A cor mais escura, ela está exatamente na América do Sul, né? A América do Norte tem um vermelhinho aqui, tem um laranja. Mas, tipo, a cor mais escura aqui, tendendo para um marrom, está na América do Sul, né? Tá. Essa falha de sandras ali, então. Né? Mostrando esse grande... Essa grande falhamento ali. Na América do... Na América Central, a gente também tem essas mesmas atividades tectônicas ali. Tá? Com a placa de... Com a placa do Caribe e a placa de coco ali. Tá? Que elas estão fazendo um movimento convergente, certo? Então, ali também a gente vai ter atividades tectônicas. A gente tem terremotos, né? Que são muito recorrentes, né? A gente conhece, por exemplo, do Haiti, que teve em 2010. As atividades tectônicas, elas estão frequentemente acontecendo, tá? Vulcanismo também, formação de pequenas ilhas, né? O magma subindo e formando as ilhas, tá? E na América do Sul, falando propriamente aqui da Cordilheira dos Andes, né? Que são as maiores altitudes, né? Do continente. A gente vai ter lá um movimento convergente, né? Dessa placa sul-americana com a placa de Nazca. Elas estão convergindo, elas estão colidindo ali. E tá formando o quê? Como uma placa é uma placa oceânica, as placas oceânicas, elas têm a tendência de serem mais densas, tá? Então, ela vai fazer um movimento de subducção. Ela vai ir pra baixo. A placa de Nazca, ela tá indo pra baixo, em sentido do magma de novo. E a placa sul-americana tá fazendo o quê? Tá sumindo, tá? Isso faz com que a Cordilheira dos Andes, ela esteja subindo pouco a pouco, tá? Ano a ano, alguns centímetros. Mas o que acontece? Esse movimento também não é um movimento tranquilo. Isso também gera terremotos, tá? Tipo, e eu pergunto pra vocês. Esse movimento tá acontecendo ali, no oeste do continente. E, por exemplo, no Brasil, tem terremoto? Não. Não, por enquanto, né? Porque daqui a pouco mais, 2020, não duvido nada. As regiões onde acontecem esses abalos sísmicos, elas ficam exatamente na região do contato das placas, né? Então, a tendência é de que não tenha, né, no Brasil. O Brasil tá aqui no centro da placa, né? Da placa sul-americana. Porém, né, como é uma grande vibração, né? Uma grande onda, no Brasil são sentidos terremotos, mas, tipo, são muito pequenos, né? Se comparados. Porque eles vão acontecer aqui, né? No limite das placas. E essa vibração vai se dando por toda a placa, né? No Brasil tem, mas eles são pouco representativos, assim, né? A leste desse continente, ainda falando de relevo, né? A gente tem essas formas, tipo, aqui, ó. Por exemplo, o Planalto Sul-Brasileiro, tá? O Planalto das Guianas, aqui no norte da América do Sul, tá? Que são o quê? São antigos escudos cristalinos, tá? São antigas formas de relevo tectônicas, tá? Lá da separação, lá quando a América do Sul se separou da África. Então, seria a mesma atividade, seria uma atividade bem parecida com essa atividade aqui do oeste do continente. Só que ela já está muito mais velha, né? Ela já está exposta faz muito tempo, tá? E na América do Norte, a gente tem aqui o Planalto Canadense, tá? Também a leste do continente. Os Montes Apaches, tá? Que são atividades tectônicas muito, muito mais antigas e elas estão expostas ali na atmosfera há muito mais tempo, né? Tipo, a leste aqui, a oeste do continente aqui, isso aqui está acontecendo agora, tá? Essas formas de relevo, elas estão se modificando nesse exato momento. E aqui, elas já pararam. Já faz muito mais tempo que elas já estão paradas, né? E já estão expostas ali à atmosfera, às chuvas, aos ventos, tá? Elas estão o quê? Relembrando só uma outra questão. Elas estão sofrendo intemperismo, né? Elas estão sofrendo a ação da chuva, do vento, da água, tá? Dos vegetais também. Então, existem alguns tipos de formas de intemperismo. O que é o intemperismo? Essa é a degradação, né? Essa é a degradação das rochas, tá? Da vegetação, a partir de vários agentes, né? Agentes físicos, né? Como as mudanças de temperatura, o sol. Imagina o sol batendo numa rocha, ou num relevo, num morro, ao longo de muitos e muitos anos, né? O que acontece quando tem o sol ali? Esse material, qualquer material que sofre a influência do sol, do calor, ele tem a tendência de expandir, né? Ele aquece, ele expande, tá? Conforme chega a noite, ele vai se resfriando, vai se contrair. Esse movimento de expandir e contrair ao longo de milhares e milhares de anos vai gerar fraturamentos, tá? Vai gerar... As rochas vão se fraturar, tá? Elas vão se degradando. Em temperismo químico, né? Por exemplo, das chuvas, que vai mudando a composição, vai degradando alguns minerais, vai mudando a composição de algumas rochas. Em temperismo biológico, né? Os próprios animais, as próprias plantas, né? Pra planta não tem essa, né? Qualquer tipo de planta, ela consegue... Claro, ao longo de muitos e muitos anos, né? Ela consegue penetrar nas rochas, ela consegue abrir as rochas, as raízes, né? Profundas, elas... Elas vencem as rochas. A água também, né? Ao longo de muitos e muitos anos, a água vai desgastando, vai degradando as rochas, tá? Então, todas essas formas de relevo a leste do continente americano, elas já estão aí expostas há muito tempo, então elas já estão se degradando há muito tempo, elas já estão sofrendo erosão, tá? Também por agentes antrópicos, né? Humanos. Então, são formas de relevo mais antigas, tá? Basicamente, a mesma coisa que está acontecendo aqui, na Cordilheira dos Andes, nas Montanhas Rochosas, na Sierra Madre, tá? Mas muito mais antigo, já aconteceu há muito tempo, essas formas de relevo estão expostas há muito tempo, então, os agentes externos, né? Que a gente chama, eles estão agindo com muito mais força aqui, né? Nesses escudos cristalinos antigos, do que os agentes internos. E aqui não. Aqui os agentes internos, né? Eles estão agindo com muito mais força, eles são muito mais efetivos, do que os agentes externos. Tá? E no meio disso, dessas formas, desses planaltos, né? Dessas montanhas, montanhas de leste e de oeste, tanto na América do Norte, quanto na América do Sul, a gente tem as planícies, tá? As planícies centrais, que são formas de relevo, que se comparadas, né, com esses dois planaltos, elas são um pouco mais baixas, né? E vai formando formas sedimentares, né? Por exemplo, nesse desenho, aqui, por exemplo, supondo que isso aqui é um morro, uma forma de relevo mais alta, né? Olha ali, a gente vê o solzinho ali e a chuva, né? A chuva, ela vai decompondo e degradando essa rocha, assim como o sol e as plantas, e essa rocha vai se fraturando, vai se quebrando. Talvez de uma rocha enorme, ela vire anos e anos e anos depois um grãozinho de areia, né? Só que o que vai acontecer com esse grãozinho de areia? Ele não vai ficar aqui, né? Ele vai cair. Por força da gravidade, né? Ele vai cair e vai se depositar em umas zonas de deposição, né? Em umas bacias de deposição. Tá? Então ele vai acabar se depositando ali e se sedimentando. Então, a gente tem que imaginar mais ou menos esse mapa como um modelo 3D. Eu sei que é meio difícil, né? Mas, tipo, lembrando, né? Tipo, as cores mais escuras estão ali são os relevos mais altos, tá? Então, tudo que está em vermelho, laranja, marrom, amarelo mais escuro é mais alto. E as outras partes em verde e amarelo mais claro são mais baixas. Então, tudo que está ali em cima, nas partes de cor mais escura, está caindo para as partes mais para baixo, tá? Então, essas partes mais embaixo aqui são zonas de deposição de todos esses materiais aqui. Tanto do Planalto das Guianas, tá? A gente tem que lembrar e imaginar essa questão mesmo de bacia, tá? Esse conceito de bacia hidrográfica e de bacia de deposição, tá? O que é uma bacia? É um recipiente que tu guarda alguma coisa que tem as bordas mais altas que o meio, né? Exatamente isso. Exemplo aqui é a bacia hidrográfica, né? Para lembrar disso mesmo. Que são grandes áreas, né? Com um entorno mais alto, né? E esse entorno ele vai formar esses canais, esses rios, né? Ali por ali que a água vai escoar, né? Vai vir dos cantos para baixo, vai vir de cima para baixo. O que é que tu falou? Que eu não entendi. Não, então eu falei a bacia ali. Uhum. É exatamente isso, só para lembrar disso. Vocês têm essa daí em casa? Não, não tem. Eu não tenho. Só o balde. Não tem o seu balde. Só o balde. Eu não conheço de casa, por mim. Agora aqui, sei lá quantos anos. Treze. Mas não sei onde é que você vem bacia ou não. Tá. Olha só. Tô bem de memória também. Sim. Mas a comida tu sabe onde é que tá, né? Mas é óbvio. Claro. Vou direto. Nem precisa perguntar. Viu só? É justamente esse o conceito, tá, galera? Bacia. Uma zona com um entorno mais alto. De onde vai fluir, de onde vão começar os rios. Porque os rios, eles também têm essa tendência, né? Eles vêm de locais mais altos e vão para locais mais baixos, tá? A água, ela vai fluir, ela vai escorrer. ela vai entalhando, né? Ela vai sempre buscar chegar num nível mais baixo. Num nível de um grande corpo da água, num rio maior, num lago, num oceano, com uma altitude menor, tá? No nível do mar. Então a gente tem essas grandes zonas, tá? Essas grandes bacias dentro dessas grandes planícies. Por exemplo, aqui se eu pegar a bacia amazônica que tá desenhada aqui. com o mapa do Brasil, né? Que você tá considerando os rios do Brasil aqui, né? Mas a bacia amazônica é enorme, né? Ela começa lá no Peru, lá nos Andes, ó. Aqui que começa a bacia amazônica, ó. Lá nos Andes, a gente tem o planalto das Guianas, tá? Que é uma zona altimétrica também mais elevada. E o planalto brasileiro, tá? O planalto sul-brasileiro. Então a bacia amazônica, ela é composta por esses relevos mais altos aqui na volta dela, ó. Que nem aqui nessa imagem, ó. Imaginando que aqui seja os Andes, aqui o planalto das Guianas e aqui o planalto brasileiro, né? Então, essa bacia tá se conformando ali, a bacia amazônica que é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Então ela tá ali, ó. Formando água, tá? Vertendo água dali, dos pontos mais altos ali. Certo? Tem também lá na América do Norte a bacia do Mississipi, tá? Formada também por esses grandes afluentes lá que estão vindo lá das rochosas, tá? E também lá do... desses relevos mais antigos, tá? Formando os afluentes ali do rio Mississipi, tá? Nessa parte mais baixa. Ali, ó. Também tem a formação nessa parte mais baixa de alguns lagos, né? Na América do Norte também tem esses grandes corpos da água que são lagos, que são regiões também mais baixas, né? No Brasil, a gente não tem muitos lagos, mas as grandes regiões de lagos são aqui, né? São no sul. A Lagoa dos Patos, né? Guaíba. Essa região de lagos que tem os níveis mais baixos ali, altimétricos, são aqui. O Urgoibe é um lago? O que que tu acha? Faz sentido agora? Faz sentido, faz sentido, brincadeira. Eu pensei que era um mar, brincadeira. Como assim? Eu nunca... Não, o Guaíba, o que que acontece, né? Ele vem lá... Não, o Rio Guaíba, né? Ele já tá no nome, então dá pra saber. Ah, mas acontece que tem aí, tem relações aí, tem disputas aí, né? É, eu chamo de Rio Guaíba. Chama de Rio Guaíba, Exatamente. Eu chamo de Guaíba, eu chamo de Cocô, né? Que piada. É, é o que a gente bebe, ó. Aqui, ó. Guaíba. Faça de... Esgoto. Ô, Sor, uma vez, minha mãe foi lá e a gente encontrou uma cabeça de bode cheia de peixe dentro. Nossa. É que nojo, Lia. Isso não é informação que se passe. Engenta. Ela já matou passarinho, já matou todo que é bicho, agora falando de passarinho. Peixe que mora... Peixe que mora dentro de cabeça... Olha lá, galera. Falando de Guaíba, ó. Tipo, por exemplo, aqui, ó. Tá aqui, não. Não tá com nível de detalhamento muito grande, tá? Tá numa escala bem... Bem diferente aqui, ó. Mas o que acontece, ó. Ele vem lá do rio Jacuí, tá? O principal afluente, né? É o rio Jacuí, que desce por aqui e chega aqui, né? Em Porto Alegre. E também tem uns outros rios, né? O rio Gravataí, o rio dos Sinos e tal. E todos esses grandes rios, eles desaguam no Guaíba, tá? O Guaíba é um corpo grande de água, tá? E a tendência dos rios é desaguar exatamente num corpo maior. O Guaíba, ele vai desaguar na Lagoa dos Patos e a Lagoa dos Patos vai desaguar no Oceano Atlântico, tá? Essa é a tendência dos rios. Mas o que acontece com o Guaíba, pessoal? O Guaíba, ele é um grande corpo, né? Lagunar, né? Ele tem essa tendência de lago por ser... por ter essa característica, tá? Mas ao mesmo tempo, ela também tem um fluxo. No meio, se tu for lá no meio do Guaíba, tu vai ver um fluxo contínuo. Ela também tem essa característica de rio. Certo? Mas isso é mais uma disputa no sentido de... Por exemplo, um rio. Se a gente considerar o Guaíba como um rio, no rio a gente não pode... A gente tem que ter uma mata ciliar. A gente não pode construir. Não poderia ter várias construções que tem no entorno do Guaíba se a gente considerar ele como um rio. Eu só saio do Guaíba se já tem um lugarzão, assim, que é meio que um estacionamento ali. Vai pro lado, pra direita, tem uma construção já. Várias construções, né? O barro, a beira rio, se a gente for falar mais lá em direção ao centro, mas... Aqui na Zona Sul, né? Que é mais preservado. Eu tenho os olhos da cor do Lamine. Que chique. Que chique, meu menino. O senhor também tem olhos da cor do Lamine? É, pô. É, como chique aí, ó. Não precisamos... A coisa de lago é bem chique, né? Se a gente for considerar. Exatamente. Uma honra. Ô, tio, o gato tá comendo minha luzinha, meu. Lia, teu microfone tá aberto. É, vamos. Tá, gente. Então, existe esse comportamento de... E é uma disputa, né? É uma disputa de agentes urbanos. Modeladores do... Urbanístico, né? Mesmo. Nesse sentido. Então, por isso que... Não tem muito essa definição, né? Em mapas, em nomes oficiais. Vai aparecer como lago. Mas, popularmente, a gente conhece como rio, né? Voltando aqui, né? Então, no Hemisfério Sul, a gente tem uma outra região, né? De planície. Que a gente conhece como... Ali é a Bacia do Prata, né? Do Rio da Prata, tá? Rio de la Plata. Que vai pegar lá essas regiões, né? Tipo... Aqui tem os Andes. E aqui tem o Planalto Brasileiro, né? Bacia, de novo. Regiões mais altas, tá? E por ali ele vai... Vai formar pelos seus afluentes, né? Daí são vários, né? O Rio Pelotas, o Rio Uruguai, o Rio Paraná, o Rio Paraguai. São vários afluentes que vão desaguar. Vão chegar lá no Uruguai. E vão desaguar lá no Oceano Atlântico, tá? Então, desde o Rio Pelotas lá. Que é o que faz a forma do nosso estado, né? Não sei se vocês sabiam disso. O Rio Pelotas, que depois vai mudar de nome pra Rio Uruguai. Que tá fazendo o contorno ali da forma do estado. Como assim? O Rio Paraguai, o Rio Paraná, tá? Todos eles vão desaguar pra esse corpo maior de água, que é o Rio da Prata. Que é a Bacia da Prata, que a gente conhece, tá? Loucura. Loucura, loucura. É isso por hoje. Então, a gente tem que lembrar dessa relação entre relevo e hidrografia, principalmente, tá? Ela é uma relação muito íntima, assim, né? Tipo, os rios, eles vão correr pelos locais onde o Rio é isso. Ele vai surgir sempre de um local mais alto pro local mais baixo. Ele vai estar sempre buscando um nível mais baixo. E ele vai entalhando o solo. E, né? É uma questão física, mas a gente não pode desligar da questão humana, né? Grande parte das populações humanas, elas vão viver no entorno dos rios, tá? Historicamente, tá? Então, a gente tem conformação de grandes cidades. A gente vai estudar América e África, tá? Mas a gente vai separar um pouquinho no início pra entender melhor. Mas depois a gente vai juntar tudo, tá? Humana e física. Ambiental e social. Nada disso tá separado, tá? Nunca. Por exemplo, aqui, atualmente, essa bacia é uma grande bacia geradora de energia elétrica, né? Tem a usina de Itaipu, ao longo do Rio Pelotas. Aqui tem várias usinas hidrelétricas. E daí, qual é o impacto dessas usinas, né? Tem várias questões aí pra gente estudar em América e também em África, tá? Só reforçando aqui o convite, né? Que sexta-feira a gente vai ter a live, tá? Com um convidado, um amigo meu. Que ele é cineasta, produtor audiovisual. Ele vai estar falando um pouco sobre cinema.